Rick, Rick, pai, o cara com o nome de Rick, com calça de oncinha, esse aí é giletão, igual aquela música ali, giletão Ah, cala a boca, não é xixilo, velho, você curtir o que? Sertanejo, velho Você põe silicone pra tua mulher mamar com o outro, cala a sua boca Você cala a sua boca pra falar do meu estilo de glam rock, seu otário Glam, glam rock, ai, pelo amor de Deus, me lembrou até a Elan Rocks, velho Ai, a cidade de vomitar, querendo Eu queria saber o nível de mina que vocês ficavam, as mina, na moral, mano Um monte, um monte, eu pegava minas, rios de mina, velho Xulhando a teta, todas, xulhando a teta Como é que a mina pode gostar do estilo daquilo ali, rapaz, cala a boca, rapaz Como a mina pode gostar de você com essa boca murcha, parece a porra do Silvestre Tarone com a boca torta, caralho, cala a boca Mas o meu p*** é grande, filho, tá vendo esse tronco aqui, ó Tá vendo esse aqui, parece o meu p*** aqui, ó, ó Cala a sua boca, olha a sua mão gordinha Não sabe que meu nick na rua é pé de visão e não é porque eu pareço um touro, não, viu Ah, é? É Pegado no nariz Kiss é glam metal, não, não é Kiss é hard rock Não, o Chris, o Chris é hard rock e glam metal O cara, o Paul Stanley é do glam, velho Ele se veste dessa maneira aí, velho Glam rock quer dizer que a pessoa toca rock e se vestir com alguma coisa e tal Opa! Pinkzinha de graça, sim, Mastery E, ó, eu vou falar uma coisa que pode soar meio gay, velho Já que eu sou de calça de onça, eu sei o que é bonito pra caralho Eu dava o c*** pra ele, com força, velho Mas não é, eu espero que vocês não confundam, né Cara, o problema é que colheita pra chá, que é um negócio meio complicado Cara, quando você acostuma a jogar de chuva de lâmina, é difícil jogar com colheita, viu, velho Eu vou ver que eu me seguia lá no meu YouTube, velho Sério? É Das antigas, velho Ih, lá da época, velho Sei, da época que você fazia live no YouTube, que eu te conheci Ih, daquela época foi lá, velho Vixe, mano Você veio na minha live e pegou e falou Cara, você é muito f***, velho Vamos jogar junto, lembra? Sei Na verdade, eu gostei de você porque você se comunicava bem, desde naquela época lá Entendeu? Eu era famoso Eu fui inteiro inteiro Cala a boca, gordinho Eu falei, caralho, vou fazer amizade com o seu t***, hein Ah, mas eu não era famoso não, pô Quantos escritão tinha quando eu te conheci a primeira vez? 53 mil, 59 mil Então, pô, pouca gente me conhecia, assim Ah, velho, mas a galera reconheceu você no meu chat, velho Até hoje eu falei, rodil, que p*** é rodil Ah, que massa, velho Manda pra ela refazer, velho Com os dois caras, com o cara levantando a mão e o cabelozinho E isso e costa, com aquela roupinha Ele tem fecha, eu acho, não? Batei nele, mano, velho Onde você foi, velho? Caralho, o dano que eu tomei pro time, louco Nossa, ele não matou, velho Vai matar ele de novo, esse cara aí? Ah, 40 segundos pra hoje, ele não tem gosto Ih, tem wide Tem wide aqui Opa Sai, doido Pega o time, vai morrer, vai morrer, vai morrer Peguei, peguei, peguei Peguei, velho Pula aí, pula aí, mata ele, velho Nossa, seu imbecil, mata ele, velho Eu não tenho cooldown, seu filha da c*** Eu não tenho cooldown, seu arrombado Quantos segundos? Cinco, seis Ó, ela tomou... Eita Ah, que burro, velho Ele flechou ali, tibia Me ajuda aqui, tem gol Alô, alô Tadinho Ele flechou pra me matar, tibia E tinha uma outra jacobox, ele flechou e tomou um fio em outro fio Ele se lafcou, velho Ah, eu falei pra vocês tomarem cuidado com o Timo, velho Coloque, pera aí, que eu vou pôr numa música pra... Não foda que você fica velho, o Rick, daí Não dá pra colocar a calça dela Mas o Rodela tem a foto, velho Rodela, mostra pra ele aí a foto Vou te matar, sua c*** Vem aqui, sua biscate Ah, eu tenho, eu tenho aqui, cadê? Aqui, 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 ó Aqui, ó Aqui Morfético, aqui o morfético, aqui, ó Olha, que cara vai bonito, velho Que coisa vai feia Ô, boca fingida, fala pedra mini Ah, mano Ah, você era gatão O problema, ô Rick, é que você é alto, velho É alto, cabelinho, tal, de Glamrock É gatão, velho Ah, é foda, velho, competiu com você, velho Batia com o carro e fugia sem pensar duas vezes, velho O povo tá falando que dessa sua... Vestimenta aí, os caras batiam com o carro em você, velho Tão feio que você tá, velho É, tudo invejoso, tudo invejoso Tudo é virgem, é tudo virgem Entregado aquele filme virgem de 40 anos, é o chat Oi, oi, onde você vai, Rodela? Solado 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 Seu horroroso Ô, mano, por que que tu tá... Ô, calma aí Pera aí Solado, 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 solado Eu tentei matar o cara, queria matar o... Eu quero matar o... Ai, cara Eu não consigo matar ninguém, velho Eu tô ruim, tô ruim, eu tô brincando, não Tô jogando mal, eu tô É, mas eu... Tô numa queimação fodida, velho Tô muito mal Para com isso, que desculpa mais desfarrapada, filha da... É sério, não dá desculpa não, velho Eu tô jogando mal, eu tô, mas tô com muita queimação, velho Tem que escutar esse gordinho morfético 9 barra 1 que ele tá carregando Rapaz, eu demorei, eu deixei você tentar carregar o jogo com 15 minutos Eu fiquei 15 minutos sem fazer nada no jogo E aí você vem me lançar essa agora E eu tô mal farmado? Eu tô de chaco, rapaz Tô com mais farro que o Mastery Você vai ter uma sereia podre, velho Ah, eu... Oh, cuidado com as palavras, elas machucam O cara fez quadra, velho, na tua cara, velho Ah, ai Não 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 Olha só, pode matar, vai O time até indo pra cima, nós só o Mastery pegou, não quer saber de fofoca Ele tentou prender o Mastery, mas aí ficou um boco, igual o bot, mas ele tá ali Tá, pá, morreu Vixe! Caralho, ele morreu, mas levou dois, velho Vixe, Maria, velho Fica aí, você anda dentro dele, otária Ele não tem invisível igual eu não, otária Morfético Fica aí, morfético Ah, não, velho Nossa senhora, como é que eu faço barão, velho? Olha esse aqui Pei, 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 pei Ei, ei, e aí, Sandra Relaxa, relaxa Vem, vem, vem Eu tava sem flash, por isso que deu ruim, velho Agora eu tô com flash Olha o AP que eu tô É o Santanaia, velho 1834, vixe, Maria Cala, fala pra... Ô, Sandra, quando der 40 minutos do jogo Cura o timeinha, pra ver quanto que fica de AP Ele tá com um cajado É, babão Achou que eu ia morrer pra você, seu otário Valeu Valeu Pela Q, erai Vai rodela, vai rodela Vai rodela, vai rodela Vai rodela, vamos ver quem mata você aí, velho Vamos ver quem mata você aí, ó Que mentira da porra, velho Você matou mulher literalmente num hit, velho Mas foi um hit, doido A mulher morreu Morfático Que é eu, morfático I'm alive, I'm eating the fire Out in the wild You can never stop E aí